Mas assim, voltando agora... Agora em Piracicaba. Comecei a estudar com ela lá em São Paulo. E em São Paulo nossa, a imersão é bem grande, né? Dentro do mundo da música. Mas você ia e voltava. Você morava ainda. E voltava todo final de semana. Assim, não era jogar bola, não. Mas assim, me divertia. Eu posava na casa da Elisa. Ela tinha uma edícula, né? Ela me deixava lá estudando. E aí, era o lugar que eu estudava, né? Não tinha como estudar. E aí, eu ficava, passava sábado e domingo, né? Ia na sexta-noite, passava sábado e domingo. E tocava na Camerata Fuku Uda. Muito cedo, muito legal de ter começado cedo, né? Porque também em Piracicaba muito cedo. Eu também tive essa oportunidade, né? O Mali, a Dona Cidinha, os professores lá deram muito apoio. Muito apoio. E eu comecei a, muito cedo, trabalhar dentro de orquestras de câmara, de orquestras cameratas e algumas orquestras, assim, sinfônicas, né? Por assim dizer. Mas o mais importante foi, na época que eu estudei lá, foram as cameratas, né? Que eram orquestras de câmara, que eram orquestras de cordas.